Olá pessoal, Clayson aqui do canal Conhecendo Rações. Hoje vamos conhecer e falar um pouco a respeito da ração Golden Light, tá? Uma ração produzida pela empresa Premier Pet. Mas primeiro você vai se inscrever no canal, tocar no sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like, o seu joinha, para ajudar a gente a trazer produto para o canal, tá bom? O seu joinha é muito importante para que o YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas, tá bom? Não esquece do joinha não, valeu? Ração então no sabor frango e arroz, tá? Ela é supostamente uma ração para os cachorros que estão em tratamento, que precisa perder peso, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Ela vai trazer uma estamparia bonita e uma sacaria 10. Uma sacaria de respeito, tá? Uma embalagem de plástico muito boa com válvula respiradora na lateral da ração, tá? Embalagem 10, nota 10. Vamos começar então a falar do produto? E eu vou puxar um pouquinho a ração para cá para eu poder fazer a leitura junto com vocês e depois eu devolvo ela para o local dela, tá? Ó, ela vai começar aí. Primeiro item de composição básica do produto. Farinha de vísceras de frango, top, muito bom. Grão de milho, crieira de arroz, polpa desidratada de beterraba, 10, muito bom. Farelo de arroz desengordurado, bom. Gordura de frango, excelente, nota 10. Grão de linhaça, tá? Cana de açúcar, eu já prefiro a levedura de cerveja inativada. Muito melhor do que cana de açúcar, tá? E aí ela vai começar então com os minerais e as vitaminas, tá? E ela vai trazer também aí, ó, hidrolisado de fígado de aves e suíno, 10. L-carnitina, 10. Vamos falar sobre isso aqui. A importância da L-carnitina aqui nessa ração, tá? E aí ela começa então com as vitaminas e os minerais que não são orgânicos. Se fossem orgânicos, seriam bem melhores, muito melhores, tá bom? Tá jóia? Um mix de proteína bom, na minha opinião, muito bom. Porque traz farinha de vísceras de frango e traz aí gordura de frango. Então é uma proteína boa, na minha opinião, tá? Traz aí polpa de beterraba, show de bola. Ela é uma ração que não tem muitos plus, tá? O que que ela vai trazer como plus aí? Somente aí a L-carnitina, porque precisa aqui, ômega 3, ômega 6, tá? Qual é a função da L-carnitina aqui? Acelerar o metabolismo e queimar gordura, tá? Por isso que ela é uma ração light, indicada aí pro cão que tá obeso. E ela é light também, porque aqui a gordura dela é baixa. A gente vai falar sobre isso aí também. Então a L-carnitina queima gordura e a gordura dela aqui é baixa e uma proteína boa, tá? Mas antes, pessoal, que o seu cão chegue a esse ponto de ter que comer ração light, é preciso se conscientizar, né? E dar aquelas voltinhas diárias ali com o cão, né? Até pra desestressar o animal que eu vejo ando por aí. E aí eu vejo, às vezes, cachorro ali na garagem, você passa pra lá e ele tá na garagem. 4 por 4, 5 por 5. Você passa de volta e ele tá na garagem. Você passa de manhã e ele tá na garagem. Você passa de noite e ele tá na garagem. Então, o que que é importante? É fazer caminhadas diárias com esse cachorro. Pelo menos uma vez por dia. O que que vai acontecer? Muito provavelmente você vai fugir da ração light, né? Que ela é um pouco mais cara e ela é uma ração aí de manutenção pra tratamento, né? Então, se você puder fugir disso aí, é a caminhada. Fazer a caminhada com o cachorro, deixar ele desestressar um pouco. Isso é muito importante, tá? E não ficar dando besteira, né, pessoal? Tem pessoal que tem gente que fica dando um petisco daqui, dá uma fruta dali, achando que não engorda. Engorda sim, tá? Dá banana, banana não é legal pra cachorro, tá? Então, tudo isso aí traz influência sim, tá? Na rotina ali do cachorro ali, na nutrição do cachorro, tá? Vamos partir então aqui, pros níveis de garantia dela. Proteína, 26%. 26% dessa proteína boa que eu gostei, tá? Extrato etéreo, 7%. Aí sim tem que ser o que menos gordura. 7% menos gordura, tá? É uma ração aí com bem menos gordura. Matéria mineral, 8,5%. Tá? Tá um pouco alto aqui. Matéria fibrosa, 6%. Aí tem que ser 6% realmente matéria fibrosa. Justamente por causa do tratamento, tá? Aí ela vai trazer a L-carnitina, que a gente já falou a função da L-carnitina aqui, de queimar gordura. Ômega 3, ômega 6, pele e pelo, tá? E ela vai trazer aí 3.573 de energia metabolizável, tá bom, tá? Ele vai precisar de menos energia metabolizável, porque senão ele volta a engordar tudo de novo e aí não adianta, tá? Então essa aí é a Golden Light. Uma ração muito boa de venda. Os resultados dela são bons, né? Desde que você comece a fazer o tratamento com ela, né? Deixar de dar besteira com o cachorro e fazer caminhadas com o cachorro. Colocar o cachorro para exercitar. Traz resultado sim, tá? Eu já vi de perto o resultado com essa ração. Uma ração muito boa, tá? Não contém corantes e nem aromatizantes. Tem transgênico e tem BH, BHT, mas é normal porque não é qualificado aí como ração natural, tá? Ó, preço, R$ 185,00 a saca de 15 quilos, né? Então logo então o preço vai correr por volta de R$ 12,34 na sacaria, tá? Vou te mostrar o grão dela agora, você vai conhecer o grão dela. Coloca aí nos comentários se usa, se já usou, qual o resultado, se gosta, gostou, não gostou, pretende usar. Se gostou do vídeo, coloca aí embaixo, escreve, deixa o joinha, se inscreve no canal, tá bom? E o grão dela, ó, o cheiro é bom, tá? Mediano, é um cheiro mediano, mas é um cheiro muito bom. Não contém corantes, tá? E nem aromatizantes. Pessoal, às vezes o pessoal pergunta, ah, por que a ração da Golden tem um grão um pouquinho mais escurinho, um grão um pouquinho mais clarinho? Gente, é porque não tem corante, tá? Se você não usar corante, não tem como você trazer uma cor uniforme, tá? Então é um grãozinho um pouquinho mais claro, um grãozinho um pouquinho mais escuro, tá? Normal. Ela traz uma certa gordurinha, mas é menos, né? Aqui no caso, tem que ser menos. E o grão dela, ó, é assim pessoal, ó. Dá uma olhadinha no grão. É uma ração, hein, de grão único, tá? Esse foi o mais clarinho, agora olha aqui pra você ver, ó, um grãozinho mais escuro, tá vendo? Isso é totalmente normal, tá? O cheiro é muito bom, o grão é bem acabado, é um grão bonito, não tem grãos quebradiços. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? E até a próxima. Muito obrigado, valeu!